Ainda sobre o cenário político. O DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Política em Brasília, fez um balanço da política brasileira em 2017. As pautas que retiraram direitos foram utilizadas como moeda de troca para salvar um governo acusado de corrupção. Projetos importantes, mais uma vez, foram deixados de lado. Para variar, os trabalhadores e os mais pobres foram as maiores vítimas. No balanço político de 2017 do DIAP, o país viveu um de seus piores anos em toda a história. O diretor da entidade, Antônio Augusto de Queiroz, citou as ações do governo, que tiveram como foco a retirada de direitos. A emenda do teto de gastos que corta políticas públicas para os mais pobres e a redução em programas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Queiroz lembrou ainda da lei de terceirização e da reforma trabalhista, que acabou com direitos garantidos pela CLT há mais de 50 anos. E ainda da proposta aprovada no apagar das luzes, que permite às multinacionais estrangeiras explorar o petróleo do pré-sal, com isenção de impostos que podem chegar a 4 trilhões. Um ano muito ruim para a classe trabalhadora, porque significou retrocessos nas relações de trabalho, na prestação de serviços públicos e também em relação à soberania nacional. O governo fez uma série de mudanças que colocou as empresas nacionais em desvantagens frente às internacionais. É um governo que tem o que há de pior em matéria de compromisso com a ética, com a transparência e principalmente compromisso com aqueles que necessitam da prestação de serviços do Estado, que necessitam de igualdade de oportunidade. Na avaliação do diretor do DIAP, o Palácio do Planalto agiu apenas com o compromisso de livrar Temer das denúncias de corrupção. A única saída foi fazer o chamado jogo do mercado, oferecendo emendas e cargos e aprovando leis que atendiam as demandas de banqueiros, empresários, ruralistas e conservadores. Antônio entende que neste jogo político, a reforma da Previdência foi usada para impedir a aprovação de leis de interesse da sociedade, como por exemplo a reforma tributária e propostas de recuperação fiscal. O governo jogou todas as suas fichas na reforma da Previdência, não com o objetivo de aprová-la, porque sabia que não tinha voto para tanto, mas com o objetivo de esconder da opinião pública, se deixou de votar o projeto da reoneração que significava algumas dezenas de bilhões de reais e também uma MP que estava para ser votada, que tributava ou aumentava a tributação dos fundos fechados de investimento, que representava algo ali como 6 bilhões de reais, muito mais do que se economizaria caso tivesse sido aprovada a reforma da Previdência, além de esconder da opinião pública essa doação escandalosa de 4 trilhões de reais para as petrolíferas ao longo dos próximos 20 anos.